9 e meia da manhã, Fala Brasil de volta com uma pergunta, você acredita em super-heróis? Pois saiba que uma nova maneira da polícia se infiltrar no meio dos bandidos e fazer mais prisões em flagrante. Durante, por exemplo, o carnaval é exatamente essa de se fantasiar. Virou moda, né? A gente mostrou lá no... Bom, a gente mostrou no Peru, agora em São Paulo. Os assaltantes não contavam com a astúcia dos policiais que se vestiram de chapolim colorado para agir. Os criminosos aproveitam a distração dos foliões para atacar. Mas neste ano, eles não contavam com a astúcia da polícia civil. Fantasiados do querido herói mexicano chapolim colorado, policiais entraram em ação em um bloco na capital paulista no fim de semana pós-carnaval. O caso inusitado foi gravado pelos agentes. Eles identificaram quando uma mulher estava indicando potenciais vítimas aos comparsas. Ela foi abordada e levada à delegacia. Também foram detidos dois homens e outra mulher. Com o bando, foram apreendidos seis celulares furtados. Este ano foi a primeira vez que a polícia civil adotou a estratégia de infiltrar agentes disfarçados em meio aos foliões. A medida ajudou a prender quadrilhas especializadas em roubos e furtos de celulares. Durante todo o período de carnaval, 59 suspeitos foram presos. Os policiais apreenderam 189 celulares e mais de 600 cartões bancários. Eu achei uma ótima ideia. É bom, né? Porque tem muita gente que leva criança, família. É bom porque deixa a população mais segura. É muito boa. É muito boa mesmo. Mais segurança é para todo mundo, né? Você acha que o pessoal se sente mais seguro? Sim, sim. Com certeza. Acho que foi uma boa estratégia. Espero que cada dia mais a polícia se fantasie e esteja lá no meio para o pessoal curtir, né? Operações onde policiais utilizam disfarces ou fantasias, que podem também ser chamadas de operações temáticas, são muito propositivas e funcionam muito bem. Forte resultado de recuperação dos bens ou dos pertences. Segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, só na cidade de São Paulo, a Polícia Civil registrou 543 boletins de ocorrência relacionados a furtos e roubos de celulares durante os eventos de carnaval. No ano passado, foram 1.300, o que representa uma queda de 48%. Outros países também utilizam esse tipo de ação e vêm trabalhando com uma forma muito propositiva e com um resultado muito efetivo dessa ação criminosa.